Os hits com letras fáceis de cantar e decorar como Revoada e Te Amo Tubarão, em parceria com outros cantores, fizeram um funkeiro de 24 anos explodir em sucesso no país. Ele tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e realizava um turnê em Mato Grosso. Para não ser barrado nos bloqueios realizados por manifestantes, Daniel e sua equipe tiveram uma ideia de se deslocarem de uma cidade a outra de ambulância. O MC Paulistano, que faz sucesso nas redes sociais, terminava a sua apresentação nessa casa de shows aqui em Nova Mutum, na madrugada. Foi quando a ambulância parou em frente ao estabelecimento e o MC, juntamente com a sua equipe, entrou no veículo. Eles saíram daqui e percorreram cerca de 250 quilômetros. Nesse exato momento, aconteciam bloqueios de manifestantes ao longo da BR-163. Eles não foram parados. Imaginava-se que dentro da ambulância tinham pacientes que precisavam ser levados para unidades hospitalares da região. Mas, na verdade, quem estava dentro da ambulância era o MC que passou pelos bloqueios de forma tranquila. Em vídeos divulgados na sua rede social, MC Daniel fala sobre o show, sobre a ideia de sair de ambulância. O MC Daniel chegou a publicar nas suas redes sociais que parte do cachê ganhou no exame. das apresentações dos shows em Mato Grosso, foi usado para que o mesmo e a sua equipe passassem pelos bloqueios. A ambulância usada pela equipe de Daniel é de uma empresa privada e, para ele, não existe problema algum na estratégia, usada para não serem barrados nos bloqueios. Eu sou contratado, mano. Eu vinha que trampar, entendeu? A ambulância não era a ambulância do governo, cara. A ambulância era a ambulância do humano muito rico, entendeu? A ambulância era a ambulância dele, então eu não feirei ninguém, eu não fiz nada, entendeu? E outra, se o cara colocasse o seu pai na charrete, eu ia na charrete, mano.